1, 2, 3 e... Anda às voltas, fico louco, anda às voltas, fico louco Quem és tu eu não sei, também não sabes quem eu sou Quem és tu eu não sei, também não conto a ninguém Que andar às voltas é tão bom Quase tarde ainda é cedo e já não sei para onde vou Vai acima, vai abaixo, outra que esta não chegou Vai do norte à toleia de São Pedro da Mastor Cautuleiro ou poeta, tanto faz, é onde for Anda às voltas, fico louco, anda às voltas, fico louco Quem és tu eu não sei, também não sabes quem eu sou Quem és tu eu não sei, também não conto a ninguém Que andar às voltas é tão bom E à noite vai desaguardar no caixadré E foram tantos, mas consigo ficar de pé Ainda não sei quem tu és, ainda não sabes quem eu sou E vem a outra que esta já acabou Quem és tu eu não sei, também não conto a ninguém Quem és tu eu não sei, também não conto a ninguém Que andar às voltas é tão bom Quem é tão bom? Quem é tão bom? Eu não sei porque Eu não sei porque assim, comuns atletas é tão bom Obrigado.